Música Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade Qual dos 4 influenciadores do Paiol você quer ver em A Fazenda 13? Alisson Jorda, Sté Matos, Matavares, Kroak Participe! Atualização, Enquete UOL Qual dos 4 influenciadores do Paiol você quer ver em A Fazenda 13? Os participantes Alisson Jorda, Sté Matos, Matavares, Kroak Ver resultado parcial Música Lembrando que essa atualização está sendo realizada a 1 hora e 1 minuto, quarta-feira, 15 de setembro Resultado parcial, total de 2.838 votos Primeiro, Sté Matos, 44,19% Segundo, Kroak, 24,45% Terceiro, Matavares, 24,31% Quarto, Alisson Jorda, 7,5% Terceiro, Matavares, Kroak, 30,30% A CIDADE NO BRASIL